A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 785 e 786 de autoria da deputada Macaé, do deputado professor Cleito, do deputado doutor Jean Freire, informando que em relação à unificação dos vínculos funcionais dos servidores, que na eventualidade de futura alteração na estrutura ou natureza jurídica da empresa mineira de comunicação, os direitos inerentes às carreiras dos servidores permanecem inviabilizando mudança no regime jurídico a que esses servidores estão sujeitos, ou ainda a equiparação entre empregados seletivistas e servidores estatutários. Assim, o tipo de vínculo com a administração pública é determinada no ingresso e as normas constitucionais vigentes não permitem a transformação de emprego público em cargo efetivo ou vice-versa. A despeito dessa análise preliminar da situação dos servidores da EMC, a CEPLAG entende que uma consulta jurídica aprofundada merece ser solicitada e que quanto à alteração da estrutura da empresa, o órgão irá analisar os possíveis cenários relacionados à matéria. Oficio da Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, prestando informações relativas aos requerimentos números 1188-2023, de autoria da deputada Luhana e do deputado Leleco Pimentel, informando que realizou consultas simplificadas para coletar sugestões sobre a aplicação da verba da Lei Complementar 195, a Lei Paulo Gustavo. Foram feitas duas rodadas de consultas. A primeira, através de uma pesquisa online, e a segunda, por meio de reuniões virtuais com a sociedade civil, entre 29 de maio e 6 de junho, cobrindo diversos segmentos culturais. Ao todo, foram realizados 11 encontros virtuais, com mais de 2.500 visualizações. Informa que a execução da LPG está na fase de pagamentos suplentes e análise de pedidos de readequação. Das 2.099 propostas recebidas, cerca de 1.995 foram pagas, enquanto as restantes aguardam documentação ao processo no SEI. Salienta que está em contato com os agentes culturais para garantir que todas as propostas classificadas sejam pagas. Em 3.06. convocou suplentes dos editais 3.5811, com prazo de 28.06.2024, para recebimento dos recursos excedentes. A convocação dos suplentes editais 4.67.2.10 será realizada posteriormente. A Lei nº 14.399, sancionada em 8.07.2022, institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fundamento da Cultura. Diferente das leis emergenciais anteriores, a PNAB proporciona repasse anuais de 3 bilhões para o setor cultural, começando em 2024, e com previsão de vigência por 4 anos. Os resultados foram apresentados na Comissão de Estratégica da PNAB, e agora será discutido internamente pela Secult para elaborar os editais e apresentar o par ao Ministério da Cultura. 1.235. Requerimento de autoria da deputada Lohana, informando que o termo de convênio entre o IFAM e a EFA previu 3,7 milhões para restauração, com contrapartida de 74 mil do IFAM. A obra começou em novembro de 2020, com a empresa INC. Mais problemas técnicos e falta de liberação de recursos impediram a conclusão total. Salienta que, apesar da aprovação inicial, e a assinatura do convênio entre o IFAM e o IFAM para a restauração do vapor Benjamim Guimarães, surgiram questões técnicas que impediram a liberação total dos recursos. O convênio foi encerrado, com apenas 925 mil repassados, e a obra continuou até março de 2022, sem ser concluída. Para finalizar a restauração, o IFAM contratou a Guaíba Consultoria e Engenharia Naval, em março de 2023, para realizar um levantamento cadastral e elaborar um novo projeto. Em julho de 2023, a documentação foi enviada à Prefeitura de Pirapora, que agora é responsável pela conclusão da obra e está buscando recursos para isso. Requerimento, 1424-2023, de autoria da deputada Macaia Evaristo, informando que cabe à Secretaria de Estado da Fazenda informar as deduções aferidas no período de 2014 a 2022, sobre dedução do ICMS e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Relata que a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, criada em dezembro de 1997, permite que contribuintes deduzam do ICMS o valor destinado a projetos culturais, funcionando como um mecanismo de mecenato. informa que atualmente enfrenta dificuldades para levantar relatórios completos desde o início da lei devido à natureza física dos documentos antigos e do trabalho remoto dos funcionários que impede o acesso aos arquivos da cidade administrativa de Minas Gerais. Os depósitos da imprensa incentivadora ao Fundo Estadual da Cultura, conforme a Lei de 2018, Decreto de 2018, podem ser feitos em parcela única e até 12 vezes e são realizadas por meio do DAE. A Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças informou que não é possível fornecer os detalhes solicitados porque os registros contábeis são feitos conforme o Código de Serviço de Depósito, via DAE, são registrados automaticamente pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Ofício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de autoria da deputada Bela Gonçalves, informando que a ouvidoria é responsável por esclarecer questões relacionadas à função constitucional, estrutura, funcionamento TJ e outras informações administrativas de interesse público. No caso dos requerimentos recebidos em 16 de junho de 2023, que tratam do processo de desocupação do terreno tradicionalmente ocupado pelo Galpão Skate UDI, no bairro Brasil, no município de Uberlândia, foram encaminhados à direção do Foro de Uberlândia, que agora é responsável pelo tratamento e esclarecimento das questões. A ouvidoria não pode intervir no mérito ou nas decisões de processo já em análise jurisdicional, assim que a demanda é o setor competente para o devido tratamento. A PM também presta informações relativas ao requerimento de autoria da deputada Bela Gonçalves, informando que foi instaurado um RIP 107.2023, CPM, a fim de apurar denúncias relacionadas ao processo de desocupação do terreno tradicionalmente ocupado pelo Galpão Skate UDI, do bairro Brasil, no município de Uberlândia, sendo que, após os trâmites processuais, foi determinado pela autoridade competente o arquivamento dos autos. Primeira fase, segunda parte, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1224.2023, segundo turno, que declara como patrimônio de história e cultural de natureza e material da educação de Minas Gerais a Escola Estadual Mário Campos e Silva, localizada no município de Oliveira. O autor, deputado Lucas Asmar, na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. Projeto de Lei nº 1224.2023, que visa declarar como patrimônio de história e cultural de natureza e material da educação de Minas Gerais e a Escola Estadual Mário Campos e Silva, localizada no município de Oliveira. A Comissão de Cultura apresentou o substitutivo nº 2, aprovado pelo plenário, acolhendo o entendimento de que o reconhecimento de levante interesse cultural deveria ser direcionado à edificação centenária que abriga a escola e que compõe o patrimônio cultural do município de Oliveira. A conduta estaria alinhada no mesmo tratamento dado pelos órgãos responsáveis pelas ações de proteção do patrimônio cultural no Estado, às escolas públicas e outras instituições, o qual incide sobre os bens materiais imóveis e móvel do valor cultural a ela vinculados. Não havendo, então, fato novo a considerar ao reexame da matéria, mantemos nosso posicionamento favorável à proposição na forma aprovada em plenário. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que aprovam permanentes como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei. 1522. Em segundo turno, que declara como de relevante interesse cultural do Estado, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Cidade de Jardim, com sede em Belo Horizonte. Inclusive, foi alvo de um incêndio essa semana. Projeto da deputada Andréia de Jesus, na condição de relator, então, eu passo a remitir o meu parecer. De autoria da deputada Andréia de Jesus, a proposição em análise visa reconhecer a relevância no âmbito estadual da Escola de Samba Cidade de Jardim. Ao reavaliarmos a proposição, reiteramos a importância da Escola de Samba Cidade de Jardim e da sua atuação em favor dos direitos culturais com foco na cultura carnavalesca para o Estado. Dessa forma, mantemos o entendimento adotado no primeiro turno e recomendamos a aprovação da matéria na forma do vencido. Esse é o parecer. Projeto de lei 1753-2023, em segundo turno, de autoria da deputada Lohana, que dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública no Estado para inserção de mulheres na cultura. A relatora, a deputada Macaé Varisto, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. De autoria da deputada Lohana, o projeto de lei número 1753-2023, dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública no Estado para inserção de mulheres na cultura. Na reanálise que agora nos cabe, não havendo fato novo que seja mudança em nosso entendimento prévio, permanecemos favoráveis à aprovação da matéria em apreço conforme o vencido no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei número 1753-2023, de 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Chega aqui proposta de emenda ao projeto de lei 1753-2023, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, com o seguinte texto. Substituam-se em toda extensão do projeto os termos de mulheres negras, indígenas, LGBT e das mulheres, por de pessoas e das pessoas. Indago a nobre relatora se vai acatar a emenda e incluí-la no seu relatório. Não, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, parecer, salvo emenda, o deputado e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Em votação, a emenda do deputado Sargento Rodrigues, as deputadas e o deputado que querem rejeitar a emenda, permaneçam como se encontram, que querem aprovar... Tem que aprovar, não é? Então, os deputados e as deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está rejeitada a emenda do deputado Sargento Rodrigues, aprovado o parecer na sua forma original, parabenizando a deputada Lohana, preparando, então, esse projeto de lei para que o mesmo seja votado em plenário no segundo turno da Assembleia. Projeto de lei 1117-2023, em primeiro turno, do deputado Leleco Pimentel, que declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico e social, de natureza material e material de Minas Gerais, a Capela de Santo Amaro do Botafogo, construção seiscentista, que está entre as mais antigas do Estado, pertencente à Basílica do Pilar, em Ouro Preto. Projeto em tela visa declarar como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico e social, de natureza material e material de Minas Gerais, a Capela de Santo Amaro, localizada no município de Ouro Preto. A Capela de Santo Amaro, objeto do projeto em análise, está localizada na comunidade do Botafogo, pertencente ao distrito Rodrigo Silva, no município de Ouro Preto. A Capela integra o conjunto de templos e comunidades vinculadas à Basílica Nossa Senhora do Pilar, sob a jurisdição da Arquidiocese de Mariana. Em declaração ao jornal Estado de Minas, em 47 de 2011, o professor e historiador Alex Fernandes Borger, do Instituto Federal de Minas Gerais, e membro do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural de Ouro Preto, afirmou que a Capela de Santo Amaro, distante de cerca de 200 metros da rodovia dos Bandeirantes, é uma joia do fim do século XVII e apresenta uma peculiar cineira lateral em quartizito única desse tipo. Não obstante, o inegável valor cultural da Capela de Santo Amaro para a região e para todo o Estado, o imóvel não é protegido por tombamento. Conforme documentou o professor Alex Borger, a Comissão de Constituição e Justiça considerou em sua análise que a proposta original não utiliza a terminologia adequada da legislação vigente, apresentando, portanto, o substitutivo número 1, que ajusta o projeto da Lei nº 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado. Endossamos o encaminhamento proposto pela Comissão precedente quanto aos aspectos jurídicos e entendemos quanto ao mérito ser pertinente o reconhecimento de relevante interesse cultural da Capela de Santo Amaro. No entanto, constatamos a necessidade de algumas correções no texto do substitutivo número 1. Assim, apresentamos, então, o substitutivo número 2 ao final desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1117-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, que apresentamos. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e o deputado que o aprovam permanência como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei, 1824-2023, em primeiro turno, que declara como patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, hídrico e social, de natureza material e material de Minas Gerais, o distrito de Santa Rita Durão, em Mariana. O autor Leleco Pimentel, o deputado Leleco Pimentel, a relatora, a deputada Macaia Varisto, a quem passo a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1824-2023. O projeto tem por objetivo reconhecer a importância do distrito de Santa Rita Durão, em Mariana, para o Estado. A denominação atual do distrito é homenagem ao Frei José de Santa Rita Durão, nascida em fazenda na região e autor de Caramuru, 1781, poema épico em dez cantos, inspirado no lendário náufrago português Diogo Álvares Correia, que viveu entre os Tupinambás, no século XVI. Outra figura ímpar associada à localidade é Sinhão Olímpia, Olímpia Angélica de Almeida Cota, personagem excêntrica celebrada em poemas, músicas, enredo de escola de samba e que ficou internacionalmente conhecida. O núcleo histórico do distrito de Santa Rita Durão surgiu nos primórdios do ciclo do ouro entre o século XVII e XVIII. Composto pelas edificações da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, da Casa com Rótulas e Cruzes e do Casario Colonial Remanescente, o sítio foi objeto de tombamento estadual em 1996, cuja inscrição consta do livro do Tombo de Belas Artes e do livro histórico das obras de artes históricas e dos documentos paleográficos ou bibliográficos do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico de Minas Gerais e EFA. O povoado, originalmente denominado Arraial do Inficcionado, está localizado na bacia do rio Piracicaba e próximo à Serra do Caraça e disto a aproximadamente 40 quilômetros da sede municipal. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é tombada também em nível federal, desde 1945, inscrita no livro de Tombo Histórico e no livro de Belas Artes pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM. No contexto sócio-religioso do Arraial do Inficcionado, os moradores brancos e de melhor condição econômica se reuniam na matriz de Nossa Senhora de Nazaré, enquanto as pessoas escravizadas ou alforreadas construíram seu próprio templo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a exemplo do que ocorreu em diversas localidades no período. Não existem registros documentais sobre o desenvolvimento das obras dessa igreja, o que faz com que a história do templo seja estudada principalmente sob o prisma estilístico. Acredita-se que a construção tenha começado na primeira metade do século XVIII, com base no estilo de sua fachada e nos elementos decorativos, que geralmente são os derradeiros a serem construídos, os quais, nesse caso específico, apresentam datação e assinatura, situação bastante rara. A inscrição deixada por João Batista de Figueiredo, pintei este painel em louvor de Nossa Senhora e em obsequio ao senhor Tesoir O. José dos Santos, não sei se é Luzia ou Luzia, porque está abreviado, pelo grande zelo com que este mandou pintar essa capela, ainda condispende o seu no ano de 1792, além de constituir uma bela homenagem à dedicação do tesoureiro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que contribuiu com parte do custeio da construção do tempo. É um precioso documento histórico por sua raridade. A conservação dessa edificação tem sido um desafio, pois a vulnerabilidade dos materiais construtivos, pau-a-pique e adobo, somada à alta umidade da região, são fatores que facilitam sua deterioração. A rara utilização do tempo pela comunidade é outro agavante, como afirma o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Mariana, pois não há a manutenção recorrente que o acompanhamento constante proporcionaria. A maior ameaça de danos ao vilarejo, que tem cerca de 5 mil habitantes, é a mina de fábrica nova da Vale. Essa mina já foi interditada pela Agência Nacional de Mineração por risco de rompimento do seu DIC. Em caso de uma ocorrência similar à que atingiu os moradores ajudantes da mina do Fundão, no mesmo município, a previsão é de que todo o núcleo histórico possa vir a colapsar. Diante da importância do Distrito de Santa Rita Durão para a memória, a história, a arquitetura e as artes visuais mineiras, a sua relevância para o Estado resta mais do que configurada, razão pela qual somos favoráveis à tramitação da matéria. Em sua análise preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição atendia aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do substitutivo número um que apresentou. De acordo com a argumentação apresentada, a concessão do título de relevante interesse cultural, no caso de se referir a localidades, deve explicitar o valor cultural que inspira a homenagem, motivo pelo qual a comissão direcionou a honraria ao núcleo histórico do Distrito de Santa Rita Durão. Validamos, do ponto de vista do mérito, esse posicionamento da comissão precedente. Em face do exposto, somos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 1826, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputadas que aprovam, como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2515-2024, com a média de minha autoria, passo à presidência para a deputada Lohana. Presidente, sigo a leitura do parecer de primeiro turno do projeto de lei nº 2515. A proposição e análise tem como objetivo reconhecer a corporação musical Lira Perdoense, do município de Perdões, como de relevante interesse cultural do Estado. Fundada em 1970, a corporação realizou sua estreia em 1971. Desde então, é carinhosamente conhecida como Bandinha do Sozé de Assis, e enriqueceu a vida cultural do município, construindo uma trajetória memorável. Em 1985, o grupo foi convidado a se apresentar no município de São João del Rey, onde executou o hino nacional na presença de Tancredo Neves, durante sua eleição como presidente da República. A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou obstáculos jurídicos à tramitação do projeto. No entanto, apontou a necessidade de ajustes para que o reconhecimento proposto esteja em conformidade com a Lei nº 24.219, que instituiu o título de relevante interesse cultural do Estado. Por isso, apresentou o substitutivo nº 1, que direciona a homenagem ao modo de apresentação da Corporação Musical Lira Perdoense. Concordamos com os argumentos apresentados, e o projeto original direciona a homenagem à corporação, uma organização da sociedade civil declarada de utilidade pública pela Lei nº 6.743, de 1975. No entanto, conforme o artigo 1º da 24.219, o título de relevante interesse cultural do Estado tem por finalidade a valorização de bens, manifestações ou expressões culturais que representem a identidade, a ação e memória dos diferentes grupos somadores da sociedade mineira, não se aplicando a entidades jurídicas. Embora o substitutivo nº 1 tenha aprimorado o projeto, entendemos que a proposição ainda necessita de melhorias. Para que o projeto esteja em consonância com o posicionamento dessa comissão, e para que a homenagem que se quer prestar reflita a importância cultural da banda, consideramos que o reconhecimento de relevante interesse cultural do Estado deve ser atribuído à banda musical Lira Perdoense e não se restringir a um aspecto específico de sua atenção. Portanto, apresentamos o substitutivo nº 2, ao final, deixe aparecer, e opinamos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno na forma do substitutivo nº 2 que apresentamos. É isso, presidente? Bom, então eu coloco em votação o parecer de primeiro turno, em discussão, o parecer de primeiro turno do projeto de lei 2515-2024, e os deputados e as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer de primeiro turno do projeto de lei. Eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Obrigado, deputada Lohana. Segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 2308-2024, em turno único, do deputado Alencada Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a associação Banda Musical Lira Santo Antônio, com sede no município de Rio Acima. A relatora, a deputada Macaé Evaristo, que opina pela aprovação, vamos colocar em votação pelo processo nominal. O deputado e as deputadas que queiram votar sim, só dizer sim, não, não. E em branco também temos essa opção. Como vota a deputada Lohana? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Macaé Evaristo? Sim, presidente. O deputado professor Cleito também vota sim, está aprovado. Mas também temos aqui a emenda número um da Comissão de Constituição e Justiça que temos que colocar em votação. Como vota a emenda, deputada Lohana? Sim, presidente. Sim, presidente. Deputada Macaé Evaristo, como vota? Sim, presidente. Professor Cleito também vota sim, está aprovado o projeto com a emenda número um da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 2477-2024, em turno único, que declara de utilidade pública a Academia Miraiense de Letras, com sede no município de Miraí. Eu queria suspender o trabalho para a gente discutir. Nós vamos aprovar. Para o entendimento. Para o entendimento. Nós estamos pensando aqui, se a gente vota a favor dessa academia. Só para vocês terem ideia, chamaram o Getúlio para ser membro dessa academia. Nunca escreveu uma vírgula. O autor é o deputado grego da Fundação, na condição de relator. Eu emito o parecido favorável para aprovação. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Como vota a deputada Macaé? Voto sim, presidente. Homenagem a Taúfo Alves. Ou a Arce. A Iraiense. Não o Getúlio. Homem das Letras. Professor Cleio também vota sim. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, como vota a deputada Lohana? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Macaé? Voto sim. Professor Cleio também vota sim. Está aprovado o projeto de lei 2477 com a emenda número 1 em homenagem a Taúfo Alves. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, que requer que nos termos do artigo 103 do Regimento Terce seja formulado o voto de congratulações com a família de Isabel Mendes da Cunha pelos 100 anos da mestra artesã do Vale do Jequichonha. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a família de Isabel Mendes da Cunha na rua Rodrigues Caldas 79, edifício Tiradentes, 15º andar. Em votação, o requerimento, as deputadas e o deputado que o aprova permaneçam como se encontram. Está aprovado. Indago a deputada Lohana, deputada Macaé, se querem fazer uso da palavra. Agradeço mais uma vez a presença da deputada Lohana, vice-presidente dessa comissão, da deputada Macaé, membro efetivo, nesses tempos em que nós mesclamos nosso trabalho aqui com aí das nossas bases, mas a Comissão de Cultura sempre ativa, propositiva, haja visto o que aconteceu hoje no plenário, onde 70% dos projetos que foram apreciados e votados passaram pela nossa comissão. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. É a máquina essa comissão. Depois da CCJ só dá a nota.